Nasceu no Zoológico Municipal de Curitiba um filhote de macaco muriqui. Uma espécie que está em extinção, acompanha na reportagem justamente do Fabrício. A espécie dos muriquis são os mais ameaçados de extinção entre os macacos. No mundo, a estimativa é de que existam 1.200 entre eles, sendo sete deles morando no Zoológico Municipal de Curitiba. O muriqui do sul é uma espécie de primata criticamente ameaçada à extinção. E hoje, sobre cuidados humanos, a gente só tem 11 indivíduos. E o único grupo que está reproduzindo é o nosso. Então, qualquer nascimento de muriqui é comemorado com muita alegria, não só pelo nosso zoo, mas por todos os outros que fazem parte do projeto de conservação. O Zoológico Municipal de Curitiba é o único local que reproduz muriquis. E os cuidados desde filhotes são essenciais para a sobrevivência da espécie. A gente sabe que o período de gestação do muriqui é de oito meses. Então, quando os tratadores avisaram que viram a cópula, a gente já começa a acompanhar o desenvolvimento da fêmea. E após o nascimento, é feita a suplementação na alimentação, porque ela tem que produzir bastante leite para fornecer esse filhote. E o desmame do muriqui pode levar até dois anos. Então, em média, leva menos que isso, mas pode até dois anos. Então, a gente tem que garantir que a fêmea esteja saudável e bem alimentada para fornecer o leite para esse filhote. Os zoológicos estão tentando aumentar a população dos muriquis, pensando em novos grupos com machos e fêmeas para procriar a espécie. Nesse momento, a gente teve uma oficina junto ao ICMBio para determinar qual seria o nosso papel, o papel dos zoológicos na conservação do muriqui. Atualmente, o principal papel é formar mais grupos dentro de zoológicos, criadoros, aumentar a população sob cuidados humanos. Para quem sabe, no futuro, a gente pensar em um repovoamento de áreas em que a espécie não ocorre mais, ou mesmo em áreas onde você tem escassez de fêmea ou escassez de macho, você inserir machos e fêmeas nesses grupos para que a população de vida livre fique saudável. A perda de habitat natural e a caça são fatores que contribuem para que a espécie seja classificada como perigo na escala de extinção. A principal ameaça dos muriquis hoje é o desmatamento. Eles são animais de hábitos florestais, eles vivem no topo das árvores. Então, a gente tem muito problema não só com o desmatamento, como a fragmentação do habitat. Então, os animais se locomovem pelas árvores. Se eu tiro as árvores, você perde os pontos de conexão de uma área com outra. E a gente tem grupos isolados que podem ou adoecer, ou mesmo grupos de mesmo sexo. Importante esse trabalho aí de outras pessoas na preservação de animais e espécies. Eu acompanho muito isso porque eu gosto.